Humberto Castro, cadê você, meu filho? Como dizia salsicha para Scooby-Doo. Tá tudo bem, garotinho? Sábado, Aníbal Batista de Toledo tem jogo bom, Aparecidência e Goiânia. Boa noite. Boa noite, Pasqueto. É considerado aí um dos principais jogos da rodada, se bem que tem outros jogos importantes também, como Crack e Vila Nova, o jogo do Atlético lá em Anápolis, com a Napolina que vai se recuperando, mas realmente este jogo no Aníbal Toledo, entre Aparecidência e Goiânia chama a atenção mais pela inversão de papéis, porque antes de começar o Campeonato Goiano, o Goiânia era uma incógnita e a Aparecidência uma das equipes favoritas. E agora, na tabela de classificação, a gente vê o Goiânia bem mais à frente, tranquilo, já sem risco de rebaixamento, ou seja, cumpriu o principal objetivo, agora é classificar e tentar chegar à Série D do ano que vem, tentar chegar a uma fase semifinal, quem sabe. Enquanto que a Aparecidência ainda tem que remar aí, porque não faz uma boa campanha. O Goiânia que contratou o atacante Miguel e vai aí se reforçando e tentando realmente incomodar ainda mais nesse campeonato. Acompanhe então uma matéria do Galo, aqui no PUC TV Esportes. Mesmo com a vitória sobre o Itumbiara, sobraram críticas ao desempenho do Goiânia. O que nos preocupa foi o jogo com o Itumbiara. O Goiânia teve um rendimento abaixo da crítica e até eu e o Hebraim, nós fomos tomar uma cerveja no sábado à noite, a gente falou, nós teremos que comemorar, porque o Goiânia ganhou um jogo que nós realmente fizemos um futebol abaixo da crítica. Contra a Aparecidência, o presidente Arione José de Paula espera menos sustos, afinal é confronto direto por uma vaga à próxima fase. Então nós esperamos agora, contra a Aparecidência, que é um adversário direto à quarta vaga, nós precisamos ter sim um bom rendimento para que o Goiânia possa ir lá com um bom resultado, de preferência com uma vitória. Se isso não acontecer, pelo menos um empate já nos basta. E vendo o dinheirão das cotas na Copa do Brasil, a meta do Goiânia está traçada para a sequência do estadual. Desde o início, eu, o Alexandre, o Papa Artur, trabalhamos para conseguir a quarta posição, para a gente conseguir a ascensão à Série D do brasileiro. Agora a quarta vaga está em aberto, em função da Copa do Brasil. Então tudo que nós pudermos fazer para conquistar a Copa do Brasil, nós estamos fazendo, buscar uma ascensão à Série D, e se brincarem, o Goiânia vai estar na Copa do Brasil o ano que vem. Grandes ambições aí tem o Goiânia. A Aparecidense também, porque, olha só, jogou já nesse segundo turno, já que é grupo contra grupo, contra os dois melhores times do outro grupo, Vila Nova e Atlético. E tem uma sequência de jogos, é que tem tudo para a Aparecidense subir na tabela, e o objetivo é até chegar na quarta posição, porque depois do Goiânia tem Iporá, Grêmio Anápolis e Novo Horizonte, que estão lá embaixo na tabela, os dois últimos colocados, o Grêmio é o nono. Então a Aparecidense está apostando nesta sequência de jogos para tentar aí subir na tabela. Vai se preparando, Aníbal Toledo, para o jogão deste sábado. Veja a matéria. Com duas derrotas seguidas, a Aparecidense recebe o Goiânia, ex-time do técnico Edson Júnior. Conheço bem, né? Conheço bem, através de qualidade, um clube que melhorou bastante sua estrutura, desde a minha última passagem, no ano passado lá. Então vem colhendo o que vem fazendo, de forma organizada, profissional, com o Alexandre Godó. Então a gente tem que se preocupar aqui, com a Aparecidense, a gente poder melhorar nosso jogo, não somente contra o Goiânia, mas até o final dessas últimas quatro rodadas, para a gente poder classificar e a hora que começar o mata-mata, a gente poder conseguir passar de fase. Apenas na oitava posição, hoje a Aparecidense pegaria o Goiânia, mas esta não é a preocupação do treinador. Eu acho que a gente não pode escolher. A gente sabe da qualidade do Goiás, mas a gente também viu um CRB, muito esforçado e conseguiu uma vitória importante contra o Goiás, que vinha invicto. Então eu acho que a gente voltar a ser competitivo, jogar um futebol bonito como a gente pode, pela qualidade e pelo elenco que a gente tem. A gente pode bater de igual para igual com qualquer um. Nós temos que nos preocupar e melhorar urgentemente. Isso é uma das preocupações da comissão técnica, diretoria e dos atletas também. Então a gente melhorando, a gente tem certeza que a hora que a gente chegar no mata-mata, a gente vai estar pronto. Na busca pela recuperação, Edson Júnior promete mudanças no sábado. E espera também um outro comportamento dos jogadores. A gente não pode perder um jogo como a gente perdeu para o Atlético sem ser competitivo, sem brigar pela vitória em nenhum momento. Isso me preocupou bastante, então a gente vai mudar isso para que a gente possa voltar a vencer e colher, seja uma classificação na Copa do Brasil ou uma melhora no Campeonato Goiano. E a ordem para os jogadores é esquecer o problema do STJD, Copa do Brasil e focar nesse jogo decisivo contra o Goiânia. A Aparecidense, que ainda tem no calendário desse ano a Série D, por isso anunciou a contratação do experiente zagueiro Ricardo Lima. Último detalhe, saiu a arbitragem e o jogo aparece nesse Goiânia terá o André Luiz Castro no apito. Um detalhe que chama atenção, o Breno Souza, depois daquela lambança no clássico gogó, não foi mais escalado. Terceira rodada seguida que o Breno Souza não é escalado, então o coronel, o Júlio César Mota, que é o chefe da arbitragem, inocentou, tentou aliviar a situação do árbitro naquele jogo, mas depois não escalou mais o Breno Souza, o Edel Pasqueta. Segunda rodada, né Humberto? Porque depois daquele jogo teve só mais uma rodada e agora essa, então são duas. Isso, perfeitamente. Que o Breno Souza está fora. Valeu, garotinho, brigadão. 10 jogos. O Eduardo Tomaz está nessa. Da outra ele ficou, né? O Eduardo Tomaz apita essa rodada. Ele cumpriu a automática então agora. É, pois não, Humberto? É isso. E o Jefferson Ferreira que chegou a ser criticado também em alguns jogos, esse está escalado. Vai apitar o jogo do Vila lá em Catalão. O Eduardo Tomaz apita a Napolina e Atlético. Isso. E o Hilton vai apitar na quarta-feira de cinzas, Goianese e Iporá. Vai. O Hilton Pereira Sampaio. Nossa, que prestígio. De Real Madrid para o Iporá. Valeu, tchau. Até mais. Esse sorteio está cruel com o Hilton, hein? O Hilton já pode aproveitar o carnaval de Goianese que é muito bom. É, mas... E fica lá. Zé Roberto, qual que é a conta que o torcedor do Goiânia tem que fazer para pensar em Copa do Brasil? Terceiro lugar. No mínimo. É... É... Terceiro lugar, né? Terceiro lugar. É... Daí para mais, né? Ou vai para a final. É porque, por exemplo, nós temos quatro Goianos. Ou tínhamos. É. Começamos com quatro Goianos. Exatamente. Então, pode ser que em quarto ele vá? Não. Porque já mudou faz tempo. Antigamente, pegava-se os melhores do ranking e depois se partia para os estaduais. É, já tem um tempo que mudou. Primeiro você pega os estaduais e aí aqueles dez principais do ranking que não entraram pelo estadual, eles entram pelo ranking. É o caso do Atlético. Hoje temos quatro e ano passado tivemos quatro porque o Atlético, ele está entrando pelo ranking. Ele é o que sobrou do ranking. Vai excluindo, o Atlético está. Então, é... Vamos ao exemplo do ano passado. Campeão, o Goiás. Copa do Brasil como campeão goiano. Vice-campeã, a Aparecidência. Copa do Brasil como vice-campeã. Terceiro colocado, o Vila Nova. Copa do Brasil como terceiro colocado. Quarto colocado, a Napolina. Está na Copa do Brasil? Não. Então, não tem vaga para o quarto colocado. O Atlético está na Copa do Brasil pelo ranking. O Atlético poderia ter sido rebaixado no Goiânia. E como o Goiânia não tem ranking, ele tem que ser no mínimo terceiro. É, não tem ranking para nem sentir o cheirinho. E aí, Pasquetes e Roberto Janck, o pessoal critica quando um time termina um campeonato brasileiro em sexto, sétimo lugar, em quinto lugar. Não, é uma idiotice. É uma idiotice. O time cresce no ranking. Não, é uma idiotice. sem tamanho quando falam que o décimo sexto é o mesmo que o quinto lugar numa Série B. É uma idiotice, né, Jansim? Claro. Que não tem tamanho. O ranking é muito importante hoje, né, para vários aspectos. Ele ajuda na obtenção de patrocínios, no histórico. Você participa de campeonatos de base promovidos pela CBF, com base no ranking. Tem muitas vantagens. O ranking, ele, hoje, ele é basicamente de cinco anos. A média dos últimos cinco anos. Isso, os feitos nas competições nacionais nos últimos cinco anos. E o Goiânia regularizou hoje o Meia Miguel, que veio do América do Rio. É mais uma opção para o técnico Arthur Neto. Esse jogo vai ser bom. Você viu o Arione cobrando, Jean? Eu vi o Arione cobrando e não deveria cobrar. Está empolgado, hein? Está, está demais. Não deveria cobrar. Esse time do Goiânia está fazendo muito além daquilo que foi planejado por esses dirigentes que agora chegam no microfone e parece que eles projetaram tudo isso, né? Fizeram uma bela estrutura no Goiânia, um baita investimento, planejaram passo a passo, não perderam treinador no meio do caminho, não tiveram que contratar treinador depois, jogador às pressas. Então, calma lá com os jogadores, com o atleta e com o trabalho que o Arthur está fazendo. Deixa o Arthur tomar conta, deixa ele cobrar, deixa ele fazer fazer o planejamento da equipe que está dando certo. Não vai Arione, Ibrahim, colocar o dedo, aparecer a cara lá, não, que essa história nós já conhecemos em outros carnavais. Agora, a Série D, Pasqueta, essa vai crescendo as posições. Por exemplo, se Atlético, Vila e Goiás, se os três ficarem do quarto lugar para trás, o que é improvável, aí vão para a Série D os três primeiros do Campeonato Goiano. Agora, se o campeão for o Goiás, o vice for o Atlético, o Vila for o quinto colocado, aí as três vagas goianas na Série D vão ficar com os outros três times que estarão entre os seis. Entre os seis. No caso aqui, o exemplo que eu citei, o terceiro, o quarto e o sexto. E ainda pode aumentar. Como pode aumentar? A gente vai ter a Série D desse ano. As vagas do Goiano desse ano agora são para o ano que vem. A gente tem a Série D desse ano. A Napolina vai jogar. Aí a gente supõe que a Napolina sobe para a Série C. Então, a Napolina agora, nesse Goiano, ela é terceira colocada. Então, ela garante vaga para a D do ano que vem. Mas como subiu... Mas se ela subir na D desse ano para a C do ano que vem, ela não vai estar na D do ano que vem. Então, vai abrir... Mais uma vaga no Goianão. Para o sétimo. Então, aí há uma relatividade. No caso da Copa do Brasil, não tem relatividade. Para simplificar, né, Zé? São os três, fora aqueles que estão na Série A, B e C. É, mas aí pode pintar esse caso excepcional. É, porque... Aí eu coloquei a C porque a Napolina pode estar na C. Ah, sim. Ela pode estar. E aí é uma vaga que virá futuramente. Isso. Então, há essa variação. O sétimo pode ser o oitavo porque podem subir dois goianos. Não sei como vai ser o cruzamento. Porque pode ou não pode. Porque dependendo do regulamento de estarem grupos vizinhos e esses grupos irem se cruzando, pode ser impossível que cheguem dois goianos entre os quatro melhores. dois goianos. Então,